Como é que isto começa? Eu não sei. Então vou-te fazer uma adivinha. Começa sempre com uma onda que não te deixa voltar à Terra. Mas nem sempre é um monstro. Agora pá, a única coisa que tenho a fazer é afastar-te o mais possível da minha mãe. São visões que não me saem da cabeça, não é? E só me saem depois de pintar. Eu posso libertar os meus fantasmas sem intermediários, não é? Exorcismos, coisas que eu escrevo se tornam elegíveis, mas que são pensamentos que me atravessam a vida. Este trabalho é um trabalho sobretudo libertador. Manifestações, umas conscientes, mas muitas inconscientes. Nós estamos sempre constantemente a deparar-nos com acidentes e às vezes a nossa vida muda exatamente por causa de um pequeno encontro. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.